Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, hoje eu estou trazendo para vocês um pegador de panela, tá? Ó, super bonitinho, em formato de maçã, ele é uma delicadeza, é fácil de fazer, o molde é totalmente gratuito. Então nós vamos fazer o molde aqui e eu vou preparar o molde no drive e vou colocar também aqui embaixo na descrição do vídeo. Então você escolhe como é mais fácil para você, se é você fazer o molde junto comigo ou se você é para pegar no link, tá? Pegar no link é muito fácil, gente, aqui embaixo você vai clicar no link do molde, ele vai abrir e você baixa no seu computador, tá? Ou no seu celular e imprime depois. Ó, super bonitinha a maçãzinha, o tamanho dela é o ideal, porque ela cabe, ó, a minha mão ela é gordinha, mas ela é pequenininha, mas ela é um tamanho que cabe na minha mão e cabe numa mão um pouquinho maior, tá? Ó, para você pegar uma vasilha quente, pegar a alça da panela, né, para não queimar sua mão e você pode botar em cima de uma mesa para colocar alguma vasilha quente, para não estragar, não esquentar a sua mesa ou se você tem até uma toalha de oxford, que é um material sintético que não consegue suportar o calor, você coloca para colocar a vasilhazinha assim em cima. Super bonitinha, quando não estiver usando, pendura no ganchinho na sua cozinha, só vai dar mais beleza a sua cozinha, tá? Eu espero que vocês gostem da aula, ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Não esqueçam, meninas, vamos compartilhar nas suas redes sociais o conteúdo dessa aula, vai ajudar vocês, vai me ajudar e vai ajudar outras tantas artesãs que precisam de ideias novas, moldes novos, tá? Não esqueçam, utilizem os comentários para sugestões, críticas, elogios que eu amo. Quando for utilizar os comentários, coloca na cidade que vocês moram, que eu quero saber até onde esse vídeo está indo, tá? Ó, então gente, nós vamos fazer o molde aqui, mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do molde, vocês podem pegar ele gratuitamente, é só clicar no link, vai abrir o moldezinho, você vai baixar no seu computador, tá? Mas eu vou ensinar aqui a vocês a desenharem, porque tem pessoas que têm dificuldade na impressão, que não conseguem, que não tem uma tela do computador, é notebook, que é uma tela menor, aí o desenho já sai em outra proporção, tá? Nós vamos fazer aqui juntas. Para fazer o molde, nós vamos precisar de um quadrado de papel de 18 por 18 e de um retângulo de papel de 5 por 8, para fazer a folha, tá? Para fazer a folha, você vai dobrar ele no de comprido, ó, dobrar aqui ao meio, ó, deixa eu tirar aqui. Então, vai fazer aquele movimento da folha, gente, aqui do canto, arredondar aqui e puxar para cá, tá? Não tem muita ciência, não, é aquele movimento da folha. Aqui é a dobra do papel. Vamos cortar. E vai ficar o molde da folhinha. A folha pode ser do tamanho que vocês quiserem, do tamanho que vocês tiverem no tecido aí, vai ser com sobra de tecido, tá? Agora, vamos para a maçã. A maçã nós vamos fazer aqui. Então, nós vamos dobrar esse quadrado de tecido de papel, tá? E vamos fazer algumas marcaçõezinhas. Então, é assim, gente. Toda a maçã, a parte de baixo dela é mais chatinha, é mais retinha. Então, aqui é a parte de baixo, aqui é a dobra do papel. Nós vamos marcar aqui, ó, da dobra para lá, 4 centímetros, fazer uma pontinha. E daqui, da beirada de cá, ó, daqui da beirada, nós vamos fazer, ó, marcar 7 centímetros, tá? 7 centímetros, nós vamos arredondar daqui para lá, vim arredondando assim, ó, não tem muita ciência, não. Tá? Agora, a parte de cima da maçã, nós vamos fazer o seguinte, daqui, daqui é a dobra do papel. Então, daqui para cá, nós vamos marcar 1 centímetro, beleza? Daqui para cá, nós vamos marcar 4 centímetros. E vamos fazer isso aqui, ó, um morrinho assim, ó, um arredondadinho que vai descer para cá. Vai encostar no 1, ó. Bom, a partir de 1 centímetro, vai subindo meio arredondado e sobe para cá, tá? Daqui, da parte aberta para cá, nós vamos marcar 4 centímetros. E de baixo para cima, de cima para baixo, aqui, ó, mais 4 centímetros. Então, daqui para lá, 4, daqui para cá, 4. Então, isso quer dizer o quê? Que aqui você vai continuar essa curvinha reta, depois você vai arredondar ela para cá, tá? Aí, vai ficar assim, deixa eu virar para vocês. Vai ficar isso daqui. Aí, é só cortar. Como está dobrada ao meio, vai ficar, um lado vai ficar igual ao outro, tá? E corta, procura cortar sempre assim, ó, arredondando. A partezinha da maçã. A parte de cima da maçã e a folha. Agora, nós vamos ter que fazer a parte do encaixe. Aqui tem um cortezinho do encaixe. Esse corte do encaixe é muito fácil. Aí, o que nós vamos fazer? Aqui, ó, é a parte de baixo da maçã. Na parte de baixo da maçã, aquela parte mais chatinha, do meio, ó, vê que tem uma dobra aqui no meio. Do meio para a ponta, vocês vão marcar 2 centímetros e meio. Ó, do meio para a ponta, 2 centímetros e meio e fazer um pontinho. Aqui, do meio para cá, 1 centímetro, tá? E vai unir aqui esses dois pontos. Então, vocês podem ver que na ponta, ó, essa daqui é a partezinha que vai encaixar a mão, tá? A mão de vocês vai ficar aqui, ó, encaixadinha. Tem que ter uma abertura. É isso aqui, ó. Vocês vão riscar e cortar, tá? Ó, não é a metade, não. Vê se vai formar um triângulo. Ó, ele vai ficar aqui. Aí, vai formar esse quase triângulo aqui, essa aberturazinha aqui, tá? E tá prontinho o molde. São 3 moldes rápidos de fazer, ok? Agora, vamos lá, gente, para a lista de material. Para fazer a base da nossa maçã, que é essa base aqui, tá? Nós vamos precisar de um tecido de forro, que vai ser um tecido de composição, e um tecido estampadinho, do gosto de vocês, e uma manta R2, ou seja, uma manta que tem a resina dos dois lados. R é de resina, e 2 é o número que vem do lado do R, é a quantidade de lado que tem resina. Isso não tem nada a ver dela ser mais grossa e mais fina, não, tá? O R e o 2 do lado significa quantos lados tem a resina, só. Bom, a gramatura dela é outra história. Então, é assim, nós vamos precisar de uma manta R2, e dois tecidos, de 21 por 21. Ou seja, que dê a nossa maçã aqui, com folga, para a gente riscar e costurar. Nós vamos precisar, para fazer o encaixe da mão, de dois tecidos com a mesma estampa do corpo, e dois tecidos, dois tecidos de composição, que nós também vamos utilizar ali no corpo, e duas mantas. O tamanho é 21 por 10,5, que é metade dos outros 21. É simplesmente isso, gente. É o tamanho que dê para a gente riscar com sobra. Tá? Agora, e vamos precisar também, para fazer a folha, nós vamos precisar de um pedaço de tecido, né, verde, que dobrado, ele seja um pouquinho maior que a folha, para você poder riscar e costurar. Ó. E a manta também, tá? Aí vai depender do tamanho da folha que vocês vão fazer. Para fazer o caule dessa maçãzinha, você pode utilizar ou um tecido marrom, ou um vejo marrom, dobrar direitinho. Eu aqui nesse caso, eu estou utilizando uma fita marrom, uma fita de gorgurão. Ela vai ficar assim, ó, dobradinha, que é o lugar onde você vai pendurar a sua maçãzinha, tá? Ela vai ficar como se fosse um caule. Vamos à montagem. Primeira etapa, vamos montar o corpo da maçã. Nós vamos pegar a parte da frente da maçã, a parte estampada. Aí você vai procurar ver a disposição dela, tá? Como que ela fica em pezinha. Aqui no meu caso, o desenho, ele está assim, ó, ele tem maçã de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Então eu vou escolher aleatoriamente. Mas vocês, se vocês estão utilizando um tecido que tem um desenho, nessa hora vocês vão ver a direção do desenho, tá? Aí você vai botar a sua maçãzinha em cima, aqui centralizar ela, e nós vamos riscar. Eu vou riscar com o lápis mesmo, por quê? Primeiro nós vamos costurar em cima, mas nós vamos passar. Se você desenhar com a caneta fantasminha, quando você for passar para estabilizar a manta, vai apagar, tá? Aqui em cima, está riscado a nossa maçã. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, estabilizar o tecido na manta. Nós vamos fazer um sanduíche. A frente do tecido para cima, eu vou passar, ele vai estabilizar aqui, ó. Aí depois eu vou botar o outro, tá? Aí aqui você vai observar que está grudadinho. Mesmo estando grudadinho, a manta, por melhor que seja a resina dela, ela não é definitiva. Então, para dar mais segurança, nós vamos dar uma alfinetada nela, para não ter risco de soltar o sanduíche quando for costurar embaixo, tá? Ó, nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma costura em cima do risco de toda essa maçãzinha, grudando definitivamente esse nosso sanduíche. Agora nós vamos para aquela parte do encaixe, que é essa parte aqui onde a gente vai encaixar a nossa mão. Nós vamos pegar a parte da frente, aí você vai ver direitinho, perdão, aonde é o lado de cima, aonde é o lado de baixo dela, tá? nós vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aqui, ó, aqui é a parte de cima. Eu vou colocar aqui e riscar. Aí pronto. Risquei ela assim e nós vamos riscar ela em espelho. O que é riscar em espelho? Você riscou aqui, agora você vai virar o papel ao contrário e riscar aqui, tá? Pronto. Desse jeitinho aqui. Agora nós vamos pegar aquela nossa manta e vamos estabilizar. Então, isso quer dizer o quê? Que nós não podemos riscar com a caneta fantasma, tá? Isso feito, vamos cortar em cima do risco. Ó, vamos fazer a mesma coisa com esse outro lado aqui. Vai ficar assim, tá? Agora nós vamos vir com o nosso tecido de forro. Aí o nosso tecido de forro a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos colocar ele aqui, ó, gente, tá? Ó. E aqui vamos passar, fazer um pezinho de máquina. Deixa eu virar ao contrário pra vocês terem a dimensão, ó. Aqui tá frente com frente. Alfineta. Vamos levar pra máquina e vamos fazer um pezinho de máquina aqui. Não sabe o que é um pé de máquina? Vou mostrar agora. É uma margem, é uma unidade de margem de costura, tá? Então, esse aqui é o pezinho da máquina. Quando eu falo que é pra fazer um pezinho de máquina, eu estou dizendo o quê? Que vocês vão costurar mantendo sempre a beirada do tecido, a beirada do tecido aqui, ó, na beiradinha do pezinho da máquina. Vai criar uma margem uniforme que corresponde a um pé de máquina, tá? Nós vamos fazer isso com esse e com esse aqui. Agora, nós vamos ver a nossa folha. A folha é o seguinte, vocês vão dobrar no tecido verde ou marrom da cor que você for fazer sua folha, dobrar aqui, ó, frente com frente e embaixo a manta. Coloca a folha em cima, risca e nós vamos costurar em cima do risco. Tá aqui tudo direitinho, costurado. o corpo da maçãzinha, ó, costurado em cima do risco, nós vamos cortar ele rente a costura, tá? O mais pertinho da costura que você puder desse jeitinho aqui, tá? E aqui tá a nossa maçãzinha. A parte da folhinha, a mesma coisa, nós vamos cortar rente a costura e desse jeitinho aqui. Aqui na base, nós vamos fazer, ó, um risquinho aqui, deixa eu fazer aqui o risco pra vocês verem, que é o risquinho pra onde nós vamos desavessar. Só que, ao desavessar, você tem que fazer assim pra poder soltar um tecido do outro, tá? Então, quando você fizer assim, você vai notar quando tá um tecidozinho só. E abre um pouquinho pra desavessar. Aí, nós vamos desavessar com a ajuda de um cabo de um pincel, tá? Você vai desavessar isso aqui. ó, aqui tá a folhinha, beleza? Essa folhinha aqui, gente, se vocês quiserem fazer uma nervurinha, é só costurar aqui, fazer e costurar em linha reta ou deixar assim mesmo. Essa parte aqui não tem problema porque ela vai ficar encostadinha no caule, então, não vai ter problema, tá? E agora, vamos pra parte do encaixe. aqui a parte do encaixe, como vocês viram, ó, nós costuramos um pezinho de máquina aqui, correto? Deixa eu tirar aqui os alfinetes. Aqui que nós vamos fazer, nós vamos puxar ela pra lá. ela não foi costurada a um pezinho de máquina, então, ela vai ficar certa, essa partezinha aqui, ó, nós vamos virar pra lá, aí vai ficar essa partezinha aqui, que é um detalhezinho, vai ficar bonitinho, na, ó, fazer isso assim, passa pra cá, vai ficar bem retinho, bonitinho, aí depois, ó, essa partezinha aqui, nós vamos virar pra cá, ó, aí vai ficar assim, vai ficar esse detalhezinho aqui, aqui, ó, vai ficar assim, aí nós vamos passar, como é manta R2, ela vai grudar aqui, assim, aí que que nós vamos fazer? aqui nós vamos fazer uma costura na beiradinha, tá, gente? É bem na beiradinha, só pra estabilizar esse tecido, e aqui nós vamos rebater essa costura, a mesma coisa nós vamos fazer com esse aqui, gente, tá? Já prontinho, a folhinha, vocês viram, ponto reto, eu fiz as nervuras dela, fiz isso aqui com a linha ocre, tá? Que é uma linha que é uma cor meio de bronze, e fiz, aqui eu rebati a costura, ó, com ponto decorativo, mas pode ser um ponto reto também, tá? E agora nós vamos montar, tá aqui, a maçã, as partes todas aqui, então nós vamos montar a nossa maçãzinha, primeira coisa, a parte do forro da maçã pra cima, você vai pegar, dobrar ao meio, tá? Só pra ter essa noção de onde é o meio, e dar uma passada aqui que vai vincar, pra você saber que aqui é o meio, tá? Só isso. Aqui é a maçãzinha, então o que que nós vamos fazer? deixa eu tirar aqui esses alfinetes aqui, ó, nós vamos estabilizar a partir da beirada, tá? Ó, vamos botar aqui na beiradinha, tá vendo aqui? E estabilizar. A maçã, do outro lado a mesma coisa. Ó, vai ficar assim, desse jeitinho. o caule eu vou fazer com, eu já falei, a fita de gorgurão, tá? O caule ele vai ficar aqui assim no meio, que é onde nós vamos pendurar. Então, isso quer dizer que nós vamos fazer o que? Aqui no meio, nós vamos dobrar aqui, ó, e essa beiradinha aqui, que é a beirada que tá aberta, nós vamos colocar exatamente aqui no meio, só que desse lado aqui, com a coisinha pra cima, tá? Esse 18 centímetros, você pode fazer ele em tecido também, tá? Aqui, ó, ele vai ficar aqui no meio. Então, vamos alfinetar aqui também. Nós vamos colocar viés em toda a volta, mas antes de colocar o viés, pra ter mais segurança, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui na beiradinha, tá, gente? É uma costura de proteção apenas, na beiradinha da nossa maçã, toda a volta. Desse jeitinho aqui, tá todo costuradinho em volta, agora sim, nós vamos tirar os alfinetes e aí não vai ter problema de soltar, tá? Ó, tirei os alfinetes, não vai ter problema de soltar. aqui, ó, direitinho, aqui nós vamos cortar esse excesso aqui, todo o excesso que tiver, na verdade, nós vamos, além da costura, nós vamos cortar ele, tá? Se tiver na volta da maçã algum excesso, você vai limpar a sua costura pra na hora de colocar o viés não ter problema, tá? Agora é a hora do viés. Esse viés eu vou utilizar, na verdade, o viés industrial, que ele é muito mais prático, ele já vem de um jeito que é cortado enviesado, que é ótimo pra adaptar nas curvas, tá? pra ficar melhor ainda, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar, ó, pontinha com pontinha, passar e vincar. É claro que vocês vão colocar o viés do jeitinho que vocês costumam colocar na casa de vocês. Eu tô ensinando esse jeito aqui, que é um jeito fácil de colocar, tá? Aí nós vamos encaixar. Vamos começar a fazer essa parte aqui de baixo. Eu vou encaixar aqui, ó, você vai começar aqui nessa parte de baixo, tá? você vai vir encaixando ó, seu viés adequando ele nas curvas e costurando. Ah, tenho dificuldade, Glace. Tem dificuldade? Gente, cola de tecido. Ó, você vai colocar cola de tecido aqui. Ó, aqui embaixo. E vem passando, ela vai ficar grudadinha, aí depois é só vir com a costura. Gente, não tem errada, tá? Ou, se você tem alfinete, pode também pregar com alfinete. se você tem esses ganchinhos aqui, esses prendedores, são ótimos pra isso também, ó. vem adequando e depois vem costurando direitinho na beiradinha. Você vai escolher a melhor forma de você fazer, o importante é você fazer, tá? Vem costurando aqui, ó, na beiradinha do seu viés. Se você tiver dificuldade na hora da costura, se você tiver o zigue-zague, você pode fazer o zigue-zague, costurando o zigue-zague, vai ficar legal também, tá? vai ficar assim, tá? Todo direitinho. Essa partezinha aqui foi costurada deitada, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos levantar ela e passar uma costura aqui. Já que nós vamos passar essa costurazinha aqui, nós vamos costurar a nossa folhinha. Bota ela inclinadinha aqui, ó, e passa uma costura aqui. Aí aqui, gente, vai ficar desse jeitinho aqui. Então vocês observaram que eu só dei uma leve costuradinha aqui. O ideal é fazer o que? Com a cola de tecido eu acabo de estabilizar aqui, ó, eu vou passar mais cola aqui, onde ela deita. tá? Por que que eu não costurei? Eu não costurei simplesmente porque aqui é o lugar onde nós vamos colocar dentro a mão, senão vai diminuir o espaço da mão, tá? E depende muito do tamanho da mão aí, se o maridão quiser botar a mão aqui para fazer alguma coisa, vai dar tudo certo. Agora a gente passa direitinho, tá prontinha a nossa pega panela. Ele é pega panela, ele é base de panela, tá? Se tiver panela quente, você pode também colocar ele em cima para botar uma vasilha quente, uma travessa, tá? Ou quando você estiver no forno, para você segurar, tem as panelas que tem a alça de alumínio que queima ou de ferro, você vai segurar a panela, não vai queimar sua mão, quando não estiver usando, pendura na sua cozinha, vai enfeitar sua cozinha, super bonitinho, uma peça útil, ótima para você, vender no seu ateliê, na feira, na sua banca, ser para as amigas, geralmente ele é vendido em pares, tá? Você pode vender a 45 reais o par, mas é claro que essa sugestão de preço, ela vai depender muito da região onde vocês moram e do valor do material, tá? Se você for fazer com tricoline mais caro, você tem que aumentar o seu valor, você vai calcular quanto você gasta, mas ela é uma peça super bonitinha, gente, chá de panela, fica show de bola, você dá de presente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês, um grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus, e até a próxima aula, se Deus quiser.